Ih, tô de saco cheio dessa rainha. Saco cheio dessa rainha. Fica se achando só porque mora no castelo, só porque as pessoas querem falar com ela, porque ela é famosa, porque ela tem a melhor roupa, a melhor figurinha, o melhor sapato, a melhor peruca. Dane-se, ela é falsa. Verdade é essa. Ela é falsa. E esse casamento dela é uma fachada. E esse rei é o idiota. Agora cadê? Cadê Grambel com o telefone? Cadê? Cadê Steve Jobs com o celular? Cadê esses caras? Tá complicado pra mim viver aqui sem recurso. Entendeu? É complicado. Tem a menor condição. Você quer mandar um recado, porque eu queria outro dia ligar pra duquesa lá de Bourbon, entendeu? Eu ia avisar ela que essa forma que essa mulher tem de piranha, de quenga, de puta, é verdade. É verdade. Eu queria falar pra ela isso. Agora vou fazer como? Mandar um pombo? O Caquinha te manda pombo, né? Aí no caminho o pombo bate, morre, cai, se entretenha com outra coisa. Ah, tem horror de pombo também. Ah!